Apocalipse capítulo 1, diz assim a partir do verso 1º Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele enviando para o intermédio do seu anjo notificou ao seu servo João o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas pois o tempo está próximo João, há sete igrejas que se encontram na Ásia graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai a ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém eis que vem com as nuvens e todo olho verá até quantos o traspassaram e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele certamente, amém eu sou o alfa e ômega diz o Senhor Deus aquele que é, que era e que há de vir o Todo-Poderoso eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação no reino e na perseverança em Jesus achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta dizendo o que vês escreve em livro e manda a sete igrejas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi sete candeeiros de ouro e no meio dos candeeiros um semelhante a filho do homem com vestes talares e singido à altura do peito com uma cinta de ouro a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã como neve os olhos como neve os olhos como chama de fogo os pés semelhantes ao bronze polido como que refinado numa fornalha a voz como voz de muitas águas tinha na mão direita sete estrelas e da boca saía-lhe uma afiada espada de dois gumes o seu rosto brilhava como o sol na sua força quando o vi caia a seus pés como morto porém ele pôs sobre mim a mão direita dizendo não temas eu sou o primeiro e o último e aquele que vive estive morto mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno escreve pois as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois destas quanto ao mistério das sete estrelas que visse na minha mão direita e aos sete candeeiros de ouro as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candeeiros são as sete igrejas amém que o senhor nos ilumine na proclamação e na recepção dessa palavra amém irmãos nós estamos concluindo hoje um período de 21 dias de jejum e oração e ficamos aí três semanas num propósito de jejuar orar e buscar o senhor com mais intensidade e intimidade provavelmente se você participou ou está participando ou mesmo se você não participou ou está aqui hoje a noite provavelmente na hora do culto na hora da oração na hora da intercessão todos nós trazemos para Deus preocupações problemas ansiedades nesse período de jejum eu orei por muitas muitas pessoas por minha própria vida família e as preocupações que a gente tem pessoas doentes pessoas desempregadas problemas conjugais problemas com filhos pessoas afastadas da fé da comunhão desviadas pessoas com doenças sem cura e tratamento a gente tem um monte uma gama orar pelo país pelas eleições pelo momento político do nosso país a gente tem um monte de coisas para apresentar para Deus para colocar diante de Deus para interceder e para orar vários problemas mas desde o início desse período aqui o senhor Deus colocou no meu coração que a gente tem que tirar esse foco da nossa vida a gente tem que tirar esse foco reunião reunião de oração culto a gente tem que orar tem que interceder tem que apresentar não tem nada de errado com isso muito pelo contrário o senhor Jesus nos ensinou a pedir a orar a interceder ele nos exortou a palavra de Deus mas o foco principal de tudo isso do jejum da oração do propósito essas coisas devem ser sempre secundárias a prioridade o foco central deve ser sempre conhecer mais a Jesus Cristo provar da sua presença ter mais intimidade com ele ter uma visão de quem de fato ele é experimentá-lo na nossa vida e na nossa realidade porque se a gente não tivesse a consciência de quem Jesus é os problemas dessa vida nos derrubam as angústias roubam a nossa paz a nossa fé desviam as nossas orações as batalhas da existência acabam com a gente se a gente ficar olhando focando pedindo pelos nossos problemas a gente esquece que os nossos problemas acontecem e Deus permite que aconteça para que a gente conheça a Deus para que a gente busque para que ele seja a prioridade o centro e o foco da nossa existência olhe para o livro do Apocalipse por exemplo o apóstolo João era o último apóstolo vivo todos os outros já tinham morrido Paulo, Pedro Tiago todos já tinham morrido aqui nós estamos no final do primeiro século provavelmente no ano 95 96 da nossa era e subiu o imperador romano domiciano que 30 anos depois ele veio 30 anos depois de Nero Nero tinha matado Paulo e Pedro e agora vem o domiciano que é chamado do segundo Nero só que ele é mais furioso ainda ele é mais perseguidor contra os cristãos e ele está numa guerra implacável contra os cristãos e o último apóstolo vivo ele faz o seguinte não vamos matá-los não vai ser um mártir vai ainda fortalecer a fé porque o martírio fortaleceu os cristãos o sangue dos mártires era a semente da igreja não vamos matar vamos colocar ele numa ilha isolada para ficar esquecido para não ter mais influência para os cristãos não terem um apóstolo vivo e essa seita acabar por si mesmo e daí o domiciano colocou o João na ilha de Pátimos uma ilha pequena que existe até hoje hoje faz parte da Grécia 40, 45 quilômetros o tamanho dessa ilha e João está lá já idoso bem idoso a casa dos seus 80, 90 anos bem ancião e o João está lá e o João sabe que as igrejas cristãs que foram plantadas os cristãos estão sendo perseguidos muitos estão sendo mortos alguns não aguentam a batalha e negam a Jesus e esse é o contexto que ele está lá nessa situação há um imperador uma besta a besta do apocalipse ele está matando os cristãos está destruindo os cristãos está acabando com a igreja e o João está lá ansioso preocupado preocupado angustiado está lá o que será dos meus discípulos dos discípulos de Cristo da igreja o que será que vai acontecer com eles será que o império romano vai acabar com a igreja a igreja não tinha nenhum poder é humano político econômico não tinha templo não tinha patrimônio não tinha nada nessa época ele não tinha nada e o João está lá nessa situação e o que é que Jesus faz pelo João e o que é que Jesus traz para João e para a igreja que vai ser comunicada pelas cartas que João vai escrever o João está lá esquecido mas aí o Senhor Jesus vem e se revela a palavra apocalipse é revelação é tirar o véu apocalipse é revelação é revelação de Jesus Cristo o que João precisa o que eu e você precisamos no meio das batalhas das aflições dessa vida das tentações desse mundo das provações o que é que a gente precisa nós precisamos ter uma visão do Cristo glorificado ter uma visão gloriosa de quem Cristo é quem Cristo é quando você sabe quem Cristo é não tem aflição não tem batalha não tem problema que te derruba porque você tem uma visão gloriosa do Cristo glorioso então nesse tempo nesse tudo que acontece na sua vida se te faz chegar mais perto de Cristo olhar para Cristo buscar a Cristo amar a Cristo você está no caminho certo então nesse tempo aqui nesse jejum na oração que a gente vai fazer de entrega daqui a pouco o nosso anseio é Senhor eu quero te conhecer Senhor eu quero provar eu quero buscar eu quero experimentar a sua presença eu quero ver o Cristo glorificado porque se você tiver uma visão de um Cristo fraco se você tiver uma visão daquela criança lá da manjedoura do pobrezinho do coitadinho do menininho abandonado se você tiver uma visão só do Cristo crucificado que foi morto ali e ficou no túmulo a sua fé não resiste é por isso que aqui o Senhor vem em glória ressurreto para dizer para João veja João quem eu sou João você precisa saber quem eu sou quem Jesus é quem é Jesus é nessa hora você precisa aprender quem é o seu Cristo ele não é o pobrezinho de Nazaré ele não é o fraquinho abandonado ele não é ele foi ele não é agora você precisa ter uma visão atual a última palavra sobre Cristo está aqui no último livro Cristo é esse você o conhece você sabe quem ele é então veja João quem eu sou amém essa é a revelação de Jesus Cristo e eu quero explicar para vocês rapidamente eu vou usar uma explicação do reverendo Hernandes dez itens da revelação de Jesus para João aqui dez características são simbólicas são simbólicas tudo que João escreve através de símbolos de metáforas para descrever quem Jesus é e como é o Jesus que ele viu aí então no versículo 13 quando fala das vestes de Jesus versículo 13 no meio dos candeeiros os candeeiros é a igreja Jesus Cristo é sempre visto na igreja os candeeiros significam a igreja lá embaixo você vai ver no versículo 20 Jesus está na igreja fora da igreja não tem Jesus a revelação de Jesus estou no meio dos sete candeeiros no meio dos sete candeeiros eu vi um semelhante a filho de homem com vestes talares e cingido a altura do peito com uma cinta de ouro as vestes talares fala do sacerdócio Cristo é o sumo sacerdote não da ordem de Levi não da ordem de Arão mas da ordem de Melquisedeque que não tem início nem fim ele é sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque o rei da justiça e paz ele nos conduz a Deus como sacerdote e ele é rei que tem uma cinta de ouro ele reina sobre nós as vestes de Jesus fala do sacerdócio e do reinado a cabeça de Jesus no versículo 14 a sua cabeça e cabelos eram brancos como alva-lã como neve os olhos como chama de fogo a cabeça fala da sua divindade santidade e eternidade a cabeça alva era também símbolo de honra e transmitia a ideia de sabedoria e dignidade cada aspecto desse aí mostra algo de Jesus a cabeça as vestes os olhos como chama de fogo fala da onisciência que Jesus tudo vê tudo pescruta ele é o juiz de quem tudo se desnuda sobre os olhos de Jesus como chama de fogo ele tudo vê versículos 15 os pés semelhantes ao bronze polido como que refinado numa fornalha os pés o bronze reluzente transmitia a ideia de força e estabilidade fala da sua onipotência para julgar os inimigos a voz fala do seu poder do julgamento sua voz detém a última palavra e é a única a ter razão a voz de Jesus como de muitas águas a mão versículo 16 fala de sua ação e governança e mostra o seu cuidado com a igreja ninguém pode arrebatar nos das mãos de Cristo das suas poderosas mãos as mãos de Cristo tinha na mão direita sete estrelas e da boca lhe saia a boca lhe saia uma palavra afiada esse a gente sabe de Hebreus 4,12 fala da palavra de Deus que liberta que cura e que emite o juízo incontestável que sai da sua boca o rosto o seu rosto brilhava como o sol na sua força a visão agora não é mais de um Cristo servo perseguido preso esbofeteado com o rosto cuspido mas do Cristo cheio de glória o versículo 17 quando o vi cair aos seus pés como morto porém ele pôs sobre mim a sua mão direita e disse eu sou o primeiro e o último não temas fala da sua perenidade ele é o primeiro e o último criador sustentador e consumador de todas as coisas ele as cria controla julga e planifica aquele enaltecido como vitorioso sobre o último inimigo a morte e por último no versículo 18 uma explicação rápida e aquele que vive estive morto mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno fala da vitória triunfal Jesus venceu a morte na cruz ele está vivo para sempre e tem as chaves da morte túmulo para onde vai o corpo e do inferno Hades para onde vai a alma e ambos serão lançados no lago de fogo no juízo final quem tem as chaves tem autoridade a morte não pode mais infligir terror porque Cristo está com as chaves podendo abrir os túmulos e levar os mortos a vida eterna a mão a cabeça a voz as vestes os dez itens é explicados pelo reverendo Hernandes a minha pergunta para você é você está mais focado nos seus problemas nas suas preocupações você ainda tem uma visão de Cristo como se Cristo estivesse refém dos acontecimentos como se Cristo estivesse preocupado e assustado com as coisas que estão acontecendo nesse mundo você tem uma visão de que Cristo está tomando rivotril por causa da ansiedade desse mundo você tem uma visão como se Cristo estivesse lá sentado e coçando a cabeça meu Deus o que é que vai acontecer nesse país você tem uma visão de Cristo o Cristo que você serve o Cristo que você busca que você adora que você canta de que tamanho ele é como ele é os seus olhos o que que ele merece o que que ele é digno na sua vida você sabe que tudo isso que acontece na nossa vida e Deus permite para que ele quer que você conheça o poder de Cristo a pessoa de Cristo experimente a palavra de Cristo a presença dele na sua vida então o João lá na ilha teve uma revelação de Cristo logo no início e o João caiu morto e o Senhor fala a sua vida João não depende do imperador romano a sua vida está nas minhas mãos eu sou o primeiro e o último quem manda e controla tudo isso aí não é domiciano sou eu o Senhor eu tenho as chaves eu que dou a última palavra eu sou a primeira e a última letra sou eu que fecho e que abro sou eu que determino eu tenho autoridade sobre a vida a morte sobre o céu e sobre o inferno sou eu não é o diabo não é o anticristo não é a besta sou eu o Senhor Jesus Cristo é isso que Ele está querendo dizer para você e para mim comece a olhar para Jesus olhar para a sua glória para o seu brilho comece a pensar a meditar a analisar a permanecer nele comece a colocar Jesus sobre cada preocupação sua coloque a olhar para a glória de Deus o brilho da glória de Deus na sua vida e deixe esse brilho invadir as suas trevas a sua escuridão o seu medo seus temores suas dúvidas seus anseios exponha-a diante do Cristo vivo e tudo vai perdendo poder e importância diante de Jesus foi isso que eu comecei a fazer há algum tempo desde o sermão aqui que eu estudei sobre o acróstico dos salmos e naquela semana eu peguei um caderno eu comecei a escrever de memória todos os textos bíblicos os títulos e os nomes de Cristo de A a Z e eu comecei a escrever lá no caderno e aí eu ia dormir veio uma preocupação veio uma ansiedade veio uma coisa eu começava Jesus com a letra C o que que a Bíblia fala de Cristo com a letra C Jesus com a letra S B L e eu começo a fazer isso às vezes quando demora dormir eu vou passar no alfabeto todo na memória na memória não tem preocupação que resista não tem angústia que resista não tem ansiedade e insônia que permaneça diante do Cristo vivo enchendo a sua mente e aquecendo o seu coração com o fogo da presença dele então eu convido você a fazer isso eu convido você a buscar uma experiência mais profunda mais intensa com o Senhor Jesus eu convido você a ler a Bíblia dessa maneira e dessa forma e e e colocar-se diante dele e falar Senhor dá-me essa visão do Cristo ressurreto do Cristo glorificado faz Senhor eu experimentar quem o Senhor é de verdade que às vezes eu tenho apenas o ensino eu tenho a doutrina eu tenho apenas o conhecimento teórico mas eu não tenho essa experiência do Cristo vivo o Senhor se revelou a João o Senhor se mostrou a João o Senhor reavivou revitalizou ele e a igreja do seu tempo lá na ilha de Pátimos dizendo João você não está sozinho você não está abandonado nem esquecido o Senhor ressurreto está com você e você vê um trono e alguém está sentado no trono amém e é por isso que eu quero repetir para vocês o que a gente fez aqui nessas manhãs de oração nessas três semanas de oração Jesus de A a Z de A a Z acompanhe comigo Jesus ele é o alfa primeira letra do alfabeto grego ele é o alfa ele é o amém o apóstolo Paulo diz que todas as promessas de Deus tem o amém e o sim em Jesus Cristo Jesus é o amém para todas as promessas que Deus fez amém assim seja Cristo é o assim seja de Deus para a humanidade para as suas promessas ele é o nosso advogado se nós cometemos pecado é o nosso advogado João capítulo 1 ele é o nosso advogado tudo o que eu falar aqui está na Bíblia tem uma referência bíblica ele é a água da vida quem beber de mim jamais terá sede ele é que satisfaz a alma o anseio profundo de sentido do amor e significado quem beber de mim jamais terá sede eu sou a água da vida ele é o autor da fé a fé nasce no nosso coração pela ação de Cristo que faz você crer confiar ele é o autor da fé não somos nós ele que faz crescer o apóstolo Paulo em Efésios 1 6 um dos cintos mais lindos de Cristo ele é o amado do Pai o amor do Pai está nele ele é o bom pastor que conhece as suas ovelhas pelo nome pelo nome ele é o bom pastor que dá a vida para as suas ovelhas ele é o bom pastor que carrega a ovelha ferida e a cura ele é o bispo das nossas almas que supervisiona e cuida ele é o que batiza com o Espírito Santo e com o poder é ele que derrama o Espírito Santo na nossa vida ele é o Cristo que quer dizer o ungido do Pai que como no Antigo Testamento era ungido o sacerdote o profeta e o rei Jesus carrega em si esses três ofícios ele tem toda a unção do Pai toda a unção do Pai está nele por isso que o seu título é o Cristo o ungido do Pai toda a unção do Pai está nele ele é o Cordeiro de Deus referindo-se a Páscoa que tirou o pecado que tira o pecado e que está tirando o pecado do mundo presente contínuo ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ele é o consumador da nossa fé se ele começou ele vai completar ele vai consumar ele é o consumador ele é o cabeça da igreja é o que governa a igreja que dirige a igreja ele é o carpinteiro que trabalhou com as mãos se identificando com todos os trabalhadores desse mundo ele é o carpinteiro de Nazaré ele é o cavaleiro que cavalga para vencer como diz o livro do Apocalipse ele faz para vencer ele é o maravilhoso conselheiro que nos aconselha nas horas mais escuras ele é o descanso para a alma você está cansado fatigado vem até Jesus você vai encontrar descanso ele é o Deus forte ele é o principal e o maior dom de Deus ele é o desejado das nações de acordo com o profeta Geu é o desejado de todas as nações ele é o grande eu sou ressoando a revelação de Deus a Moisés lá na Sassa quando Deus revelou o seu nome o tetragrama sagrada que os judeus não pronunciavam Jesus vem de sabe aquela revelação sagradíssima que Deus deu para a Moisés sabe aquilo lá que a melhor tradução é possível eu sou sabe essa pois é vocês estão vendo aqui eu sou eu sou eu não pertenço a categoria da existência eu sou aquele que é você não pode ser definido você não pode definir você não pode dizer eu sou eu estou na fonte da existência ele é o Emmanuel o Deus conosco Deus em Cristo está do nosso lado sempre ele é o Deus conosco Deus nunca mais está contra nós porque Jesus já morreu ele está conosco ele é o Emmanuel Deus conosco ele é a brilhante estrela da manhã ele é a expressão exata do ser de Deus Jesus é a expressão exata do ser de Deus como Deus é Deus é exatamente como Jesus é ele é o filho amado em quem está todo o prazer do pai ele é o filho de Davi confirmando a aliança que Deus fez com Davi que o descendente de Davi seria o grande rei das nações ele é o filho de Davi ele é o filho do Deus Altíssimo ele é o filho do homem que se identifica com a humanidade com todos os seres humanos e leva a humanidade até Deus ele é o filho do homem ele é o filho de Deus da mesma natureza de Deus tudo o que Deus é o filho é ele é o filho de Deus ele é o guia do seu povo ele nos guia pelas veredas da justiça ele é o grande sumo sacerdote de acordo com hebreus ele é o governador do mundo pois o governo está sobre os seus ombros ele carrega isso ele é o homem de dores não tem dor humana que Jesus não se identifique ele é o homem de dores que sabe o que é padecer de acordo com Isaías 53 todas as dores físicas emocionais e espirituais que o ser humano tem Jesus sabe por isso ele é chamado homem de dores e que sabe o que é sofrimento por ele ser o homem de dores ele é o herdeiro de todas as coisas ele é o herdeiro de todas as coisas nele habita toda a plenitude de Deus corporalmente habita toda a plenitude de Deus ele é a única vez que Jesus falou de uma característica dele típica dele ele falou eu sou humilde de coração ele é a imagem invisível do Deus invisível ele é o intercessor que intercedeu por nós na cruz que intercedeu por você que intercede e vive a direita de Deus intercedendo por nós ele é o intercessor que se coloca no seu lugar intercede por você ele é o justo o único que jamais pecou nem por palavras pensamentos e ações ele é o justo por excelência ele é justo e justificador dos pecadores todos os que creem nele recebem a justificação o seu nome Jesus quer dizer Deus salva ele é o juiz dos vivos e dos mortos a injustiça dessa terra a maldade a impiedade a iniquidade tudo o que os homens fizeram podem escapar da justiça humana mas o juiz de toda a terra não escapa ele é o juiz dos vivos e dos mortos Jesus Cristo ele é o Kyrios do grego que quer dizer senhor o único título que era dado para o imperador por causa disso os cristãos eram presos Jesus é Kyrios ele é o senhor sobre o imperador sobre o César sobre tudo ele é a luz do mundo quem me segue não anda em trevas ele é o leão da tribo de Judá ele é o libertador dos oprimidos e cativos se você interpretar cantares de forma alegórica e poética ele é o lírio dos vales ele é o mestre por excelência ele é o mediador entre Deus e os homens e não há nenhum outro porque entre Deus e os homens há o único mediador Jesus Cristo homem ele é o Messias o ungido o salvador ele é manso de coração ele é o que foi chamado de Nazaré para se identificar com os desprezados e marginalizados desse mundo e os excluídos o Nazareno pode vir alguma coisa boa de Nazaré pois é veio o Nazareno ele é o noivo da igreja que está preparando a sua noiva que é a igreja purificando e adornando ele é aquele que recebeu o nome que está sobre todo nome para que no nome dele se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que ele é o Senhor ele é o ômega a última letra do alfabeto grego ele é a última palavra quem dá é o Senhor Jesus Cristo ele é o pão da vida quem comer de mim jamais terá fome você vai ter a vida eterna ele é o príncipe e o principal da paz príncipe quer dizer isso ele é aquele que dá a paz a minha paz vos dou eu gero a paz eu formo a paz ele é o pai da eternidade a eternidade está nele ele é o princípio de tudo ele é a pedra fundamental ele é a porta das ovelhas ele é o primogênito dos mortos o primeiro que ressuscitou em corpo glorificado ele é o querigma a proclamação da igreja apostólica que apontava para ele ele é o rei dos judeus do povo escolhido ele é o rei das nações ele é o rei eterno ele é o rei dos reis ele é a raiz de Davi o senhor de Davi e novamente em Cantares ele é a rosa de Saró ele é o reconciliador o redentor ele é a rocha espiritual ele é a ressurreição e a vida ele é o salvador do mundo ele é o santo de Deus ele é o servo sofredor ele é a semente da mulher se o pecado entrou no mundo por causa de uma mulher a salvação entrou por meio de uma mulher ele é a semente da mulher que esmaga a cabeça da serpente ele é o senhor da glória e ele é o senhor de todos ele é o senhor dos senhores o soberano dos reis ele é o sol nascente ele é o sol da justiça que traz salvação nas suas asas e no seu brilho ele é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque e ele é o sacrifício completo e definitivo não há mais necessidade de sacrifício porque o sacrifício de Jesus foi cabal e definitivo na cruz e ali ele pagou a nossa dívida rasgou o escrito de dívida que era contra nós ele é o sacrifício definitivo ele é a testemunha fiel e verdadeira ele é o todo poderoso ele é o unigênito do pai ele é um com o pai ele é o último ele é o último quando os discípulos estavam caminhando no caminho de Emmaus e Jesus tinha morrido e eles estavam tristes e Jesus anda com eles e eles estão conversando e Jesus o que vocês estão falando você não sabe das últimas notícias qual as notícias Jesus Cristo varão profeta que falou pregou poderoso em obras e palavras nós esperávamos que ele fosse redimir Israel mas ele morreu você é a única pessoa que estando em Jerusalém você não sabe das últimas notícias essas são as últimas notícias e Jesus chega e diz para eles assim vocês acabamos de cantar o louvor Emmaus é baseado nisso Jesus falou não o ser humano tem sempre a penúltima notícia porque a última notícia quem dá é Jesus Cristo a gente está sempre atrasado a gente está sempre atrasado Jesus diz a última notícia sou eu que dou eu ressuscitei a morte foi vencida vocês estão atrasados o domingo já chegou eu tenho a última palavra e a última palavra é de vida é de vitória é de ressurreição ele tem a última palavra ele é a verdade encarnada eu sou a verdade eu sou a vida eu sou o verbo da vida eu sou a videira verdadeira eu sou o Christos com X no grego que se refere a Cristo o Y no hebraico o nome de Jesus Yeshua Hamashia Jesus é o Messias eu sou o Messias eu sou o Cristo eu sou o A e o Z eu sou aquele que tem o Zelo pela Casa de Deus e o Amor pela Casa de Deus me consome conforme eu falei hoje de manhã de A a Z de A a Z meditar nisso irmãos tem feito muito bem para a minha alma memorizar isso aqui tem alimentado o meu coração coloque a sua mente em Cristo seu coração em Cristo medite pense ore fale vai meditando cada aspecto de Cristo para a sua vida qual é a sua angústia qual é a sua dor você precisa de provisão você precisa de uma porta aberta você precisa de um socorro você precisa de reconciliação você precisa de perdão você precisa de paz você precisa de saúde vá até Jesus John Haggai diante disso ele escreveu um texto muito bonito que fala sobre isso também ele diz o seguinte Cristo incomparável quem é esse Cristo de que falo os personagens na plataforma da história perdem sua importância na presença do incomparável Cristo ele é a coroa do universo o cumprimento das profecias o salvador do mundo Cristo sobrepuja a todos ele é a voz humana em toda a música a estética de toda a escultura ele é a mais aprimorada mistura de luz e sombra de toda a pintura ele é o ápice da realização de qualquer empreendimento para o artista ele é a sublimidade da beleza para o arquiteto ele é a pedra fundamental para o astrônomo ele é a brilhante estrela da manhã para o padeiro ele é o pão da vida para o biólogo ele é a origem da vida para o construtor ele é o firme fundamento para o carpinteiro ele é a porta para o médico ele é o médico dos médicos para o educador ele é o mestre dos mestres para o engenheiro ele é o novo e vivo caminho para o geólogo ele é a rocha eterna para o escritor ele é a palavra viva para o camponês ele é o semeador e o senhor da colheita para o floricultor ele é a rosa de sarom e o lírio dos vales para o viticultor ele é a videira verdadeira para o magistrado ele é o juiz de toda a terra para o jornalista ele é a boa notícia de grande alegria para o filósofo ele é a sabedoria de Deus para o pregador ele é a palavra de Deus para o estadista ele é o desejado de todas as nações para o trabalhador ele é o descanso de todas as fadigas para o pecador ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para o crente ele é o filho do Deus vivo o salvador redentor e senhor para o discípulo ele é o comandante geral que nos dá suas ordens com clareza incomparável ele é Cristo o incomparável amém esse é o nosso Cristo deixa eu lhes contar uma história e nós vamos orar nós precisamos ser cuidadosos com histórias e testemunhos de pessoas que às vezes falam de visões e revelações eu já ouvi muitas que não se encaixam na escritura e não são cristocêntricas mas eu creio que Deus se revela que o Senhor está vivo que Jesus é tudo isso e Jesus fala com a gente então um pastor lá de Recife compartilhou uma história de uma irmã que teve uma visão e pelo fruto dessa visão e por esse pastor eu creio nessa história eu vi Jesus aconteceu há 50 anos atrás uma senhora que ela nem permite que diga o nome dela há 50 anos atrás estava grávida do seu primeiro filho seu marido estava desempregado desesperado batendo em todas as portas que diziam temos vagas apenas para solteiros temos vagas apenas com experiência num determinado dia o marido tinha saído outra vez a procura de emprego tudo que ela tinha em casa era uma cenoura que decidiu raspar para fazer um caldo com água e sal para comerem juntos quando ele chegasse ela descascava e cantava a música de Luiz de Carvalho é na tormenta que se pensa no amigo quando ela olha para o lado no canto da cozinha Jesus estava lá de pé olhando para ela ele tinha cabelos compridos aspecto de um nazareno mas ela ficou presa em seu olhar e em nenhum outro detalhe aquele olhar falava lhe dizia que ela não estava só seu coração se encheu de profunda paz e alegria com o olhar ele dizia que estava cuidando de tudo ela não conseguia falar apenas olhar não conseguia mexer os olhos ou qualquer músculo do corpo isso é muito comum na descrição do êxtase na literatura mística dos cristãos místicos depois disso ela irrompeu num cântico e me disse meu filho eu não posso mais cantar eu queria saber como era o seu rosto porque eu vi e agora ela vive somente para um dia ver outra vez esse olhar e ela escreveu um poema nascido dessa experiência poema para o meu amado Jesus cada dia que amanhece minha alma te engrandece meu desejo é te louvar Jesus és o autor da vida eu me sinto protegida por teu maravilhoso olhar lembro-me bem quando um dia em angústia em agonia recebi teu meigo olhar um olhar meigo e sereno e o meu coração pequeno pôde então se acalmar o teu olhar penetrante me fitou no mesmo instante fez a esperança voltar me enchendo de alegria e uma linda melodia dos meus lábios fez brotar que visão inesquecível um momento indizível ver o rosto do Senhor o seu semblante adorável simplesmente admirável irradiando o amor Jesus tu és o meu amado o meu noivo adorado como almejo te encontrar quero mais te conhecer te servir e obedecer eis-me aqui a te aguardar o Senhor Jesus Cristo eu gostaria de ter uma visão dessa eu creio que você também gostaria mas eu não preciso ter porque eu sei que o olhar compassivo e amoroso de Jesus está sobre a minha vida eu sei que cada lágrima que a gente derramou nesses dias aqui na igreja estão guardadas nos odres do Senhor como diz o salmista eu sei que aquele que tem os olhos como chamas de fogo sabe o que está no teu coração ele sabe ele conhece ele sente e o maravilhoso olhar de Jesus está sobre você e sobre mim você só precisa crer e olhar pra ele vamos ficar em pé vamos orar Jesus é tudo o que você precisa Jesus é a solução de todos os seus problemas feche os seus olhos e fale com Jesus ele é a resposta pra toda pergunta ele é a cura pra toda doença ele é a consolação pra toda dor ele é a força pra toda fraqueza é o Senhor Jesus Cristo tudo o que você precisa está nele fale com ele agora convidar o grupo de louvor pra vir aqui na frente pra gente cantar mais um louvor César tudo o que eu preciso tudo o que você necessita não tema João não temas eu sou o primeiro e o último a sua vida não depende dos destinos dessa terra sou eu que tenho a última palavra a última notícia não se angustie não se perturbe eu estou vendo eu conheço eu sei diz o Senhor Jesus Cristo busque conhecê-lo mais ter uma experiência mais profunda com Jesus busque ser atraído e fascinado por ele sim Senhor sim Senhor sim Senhor sim Jesus sim Jesus revela o teu poder e a tua presença revela a tua glória abre os nossos olhos pra contemplar a glória do Cristo ressueto o Cristo glorificado oh Deus que cada irmão que saiba quem domina a nossa vida não é o acaso não é a sorte não é o destino não são os homens não é o processo eleitoral é o Senhor Jesus Cristo é Ele que tem a última palavra é Ele que tem as chaves da morte e do inferno é o soberano dos reis da terra és tu Jesus és tu Jesus a nossa vida está nas tuas mãos a ti viemos render honra glória louvor majestade e render a ti a nossa vida tu és digno Senhor tu és digno Jesus abre os nossos olhos abre os nossos ouvidos para ouvirmos a tua voz para contemplarmos a tua glória o ressurreto que venceu e agora não tem diabo demônio morte pecado que pode impedir a ação do Senhor na nossa vida vem Jesus revelar o seu poder vem nos batizar com o amor mais profundo vem queimar-nos com o teu fogo vem santificar as nossas vidas Senhor vem queimar o nosso pecado a nossa impureza vem converter o nosso coração e nos atrair para a beleza de Cristo vem nos ser atraídos por Ele fascinados por Ele vem cativar os corações fascinar os olhares vem libertar nos ó Deus de vivermos apegados a essa terra porque o Senhor já venceu aleluia porque o Pai da eternidade nós somos seres do alto onde Cristo habita vem libertar o seu povo para ter uma comunhão íntima com o Senhor em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus Amém